O Centro de Recuperação Nova Esperança, o Serene, aqui de Blumenau, vai realizar no próximo sábado um pedágio e está precisando de voluntários. O Serene, você sabe, atua na reabilitação de dependentes químicos. Quem traz informações para a gente é o repórter Romulo Balbinotti. Boa tarde, Romulo. Olá, Joelso. Boa tarde a você, o pessoal ligado aqui no Balanço Geral. Pois é, dia 6 de outubro tem o pedágio do Serene aqui na cidade de Blumenau. Estou com o Elcido aqui, que é secretário-geral da entidade, vai falar um pouquinho sobre esse pedágio. Vocês estão precisando de voluntários, né, para poder arrecadar o dinheiro que será doado pelas pessoas, né, Elcido? Boa tarde. Boa tarde. De fato, é esse que nós precisamos, de voluntários. E pessoas que ajudam no nosso processo, na nossa edição que nós temos em 2018, do pedágio beneficente do Serene. Então, como você bem falou, ele será no próximo dia 6 de outubro, sábado de manhã, do horário das 8 até as 12 horas. Quanto mais voluntários nós conseguimos para aquela manhã, para aquelas 4 horas que a pessoa possa se dedicar, mais valor nós conseguimos arrecadar. Quem tiver interesse em ajudar, em participar, como é que faz? Pode estar ligando no 4737021900 ou também no celular 47991795168. Também nesse número tem o WhatsApp, né, que fica mais, talvez facilita também. Você pretende arrecadar quanto? Se é que existe essa expectativa, né, para ajudar financeiramente a entidade? A nossa média de arrecadação, tá, nos últimos anos, ela fica nos 36 mil reais, tá? E claro, nosso objetivo sempre é estar aumentando esse valor, tá? Até porque nós temos uma necessidade muito grande, nós estamos com um déficit mensal, porque nós estamos com alguns convênios que nós não temos com alguns órgãos públicos, então nós precisamos estar aumentando esse valor, mas para nós seria muito interessante nós pudéssemos passar, ultrapassar a meta que é de 40 mil reais, então, no pedágio, então, do Serene nesse dia 6 de outubro. Tá ok. Muito obrigado, então, ao secretário-geral do Serene falando conosco sobre esse pedágio que vai acontecer dia 6 de outubro e quem quiser participar, se tornando um voluntário aí durante o processo, pode entrar em contato, então, com a entidade. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Romulo. Fica o recado, né, para quem quiser colaborar, portanto, como voluntário.